E salve salve galera E salve salve galera E salve salve galera Beleza galerinha Então bora conhecer a build aqui Vamos lá Bom galerinha para essa build aqui Para encarar o Teostra Eu estou utilizando aqui Espada de escudo Preságua Saf Da Safjiva Com elemento água galerinha Teostra Ele tem fraqueza em água e gelo Eu preferi utilizar água Contra o Teostra Então estamos aqui com essa espada de escudo aqui Com elemento água Tá ali o meu ataque 403 Afiação é branca Afinidade 35% Elemento água 530 Minha defesa de 1016 32 fogos 5 água 5 raio 11 gelo E 22 dragão galera O amuleto que eu estou utilizando É o amuleto de ataque de água nível 5 Manto temporal e antifogo São os que eu utilizo E o 7 é esse aqui Galera Estou utilizando aqui Duas partes Né Não Três partes Aqui É São quatro partes São quatro partes Aqui do Fatalis E uma parte do Alatrion Galerinha É Aqui são quatro partes Do Fatality Né Estamos aqui com quatro partes dele Elmo Aqui Temos também É Pera aí Deixa eu ver se tem quatro Não São duas partes Só do Fatality Estou confundindo Galerinha Duas partezinhas do Fatality Três partezinhas aqui Do Alatrion Três partes do Alatrion Temos aqui Aumento em mais 20% De todas as resistências elementais É É Isso aí Galerinha E duas partes aqui Do Fatality Que remove o limite De nível 2 seguidas De habilidade Beleza galerinha Então Vamos estar falando aqui Primeiro do Elmo Do Fatality Que é a cabeça de dragão Alpha mais Residência do Ordoamento Nível 3 E o bloqueio Já ajuda bastante Esse bloqueio Nível 3 aqui Galera Fora engaste nível 3 E dois engaste níveis 2 Peitoral aqui Do Alatrion Temos aqui Reforço de vida Nível 3 Indignação No Sinon Eu não vou utilizar Não interessa É O engaste nível 4 E dois engaste níveis 1 O Cotovelo aqui Que também É Do Alatrion Temos aqui também Reforço de ataque Nível 3 É O engaste nível 4 O engaste nível 3 Né Bem bacana Temos também aqui O cinturão do Fatality Também Tem reforço de ataque Nível 3 Residência dragão Nível 3 O engaste nível 4 Nível 1 E pra fechar as perneiras Aqui Do Do Alatrion Né Temos ali A tesanata nível 2 Galerinha Tempo de esquiva nível 1 E o engaste nível 4 Então Esse aqui É o set aqui Que eu montei Pra estar encarando Aí O O Teostra Galerinha Beleza Essa é a buildzinha Aqui pra estar encarando O Teostra Agora vamos passar Para os adornos Vamos para os adornos Vamos lá Bom Aqui no adorno Galera Eu botei aqui Antes disso As melhorias Da arma Bom A melhoria que eu fiz aqui Com partes aqui Da habilidade dispersas Né Do próprio Fatality Eu botei ali Aumento de elemento 3 aumentos de elemento 1 bloqueio E a melhoria de engaste Nível 3 Achei bem bacana Botar um engaste Nível 3 Galerinha Então com aquele Eu botei Terminamento de defesa Que ficou com Um bônus de defesa De mais 65 Então achei bem interessante Né E nas terras guias Eu acho que eu não fiz Ah Eu fiz a melhoria Também de afinidade E aumento de defesa Bem bacana Né Galera Terras guias ali Só fiz É Por enquanto isso Agora Os adornos Que eu utilizo aqui Nessa build São esses aqui Ó Joia anti explosão Nível 4 Aqui Na espada escudo E uma crítica Agora joia anti explosão Eu acho bem interessante Botar galera Né Contra o O teócito Né Pra evitar aquele Flagelo de explosão Que ele sempre vai deixar Aquele flagelo de explosão E com espada escudo É bem chatinho Tem que botar nas costas Ou vocês rolam no chão Ou usa uma nula fruta Então Eu preferi deixar aqui Com uma joia anti explosão Aqui na cabeça Aqui No elm Eu botei uma joia Olhos da mente 2 E 2 atenuadoras É Joia dura Existência a fogo Que é bem interessante Por né Contra O teócito O teócito Pra não pegar Também o flagelo De fogo Aqui Então eu deixei aqui No peitoral É uma joia de riacho E uma joia anti explosão Pra fechar ali Anti explosão no máximo Galerinha Aqui nos cotovelo Joia de evasão em crítica Uma joia de escudo Que também não pode faltar Né Aqui no cinturão Evasão em crítica Especialista Botei aqui também Uma especialistazinha aqui É E pra fechar Nos pés aqui Né Nas perneiras Manutenção em crítica Joia especialista Aqui galerinha E no manto Duas manutenção E duas desafiantes Galerinha Então Então aqui Né As joias que eu utilizo Nessa build Então ela ficou daquele jeito Ali ó Ataque Revolução de ataque 6 Ataque de água 6 Resistência do rodelamento 3 Resistência a explosão 3 Revolução de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a dragão nível 3 Olho crítico 3 Crítico Explosão de fraqueza 3 Tempo de esquiva 3 Bloqueio 3 Artesanato 2 Né Que tá vindo Parte ali do set Indignação 1 Perícia em ferramenta 1 Olhos da mente Olhos da mente Eu acho também interessante Pôr galera Eu acho que eu não falei Dessa joia né Porque tem partes aqui Do Parte do Teostra né Que dá deflicção de ataque Se não me engano É o peito O peitoral dele Então eu resolvi deixar Olhos da mente Mas aí é de cada um Né Eu acho bacana Olhos da mente E Aumento de bloqueio Agitador nível 2 Galera Então tá aqui Essa é a build aqui Que eu fiz Pra tá encarando aqui O Teostra né E bora lá então Vamos lá galera Agora caral Teostra Eu vou vocês verem A build de ação Belezinha Bora lá e vem comigo Teostra tá localizado A nossa frente Então vamos partir Logo pra cima Eu dou aquele berro Ah me derrubou Tentar pegar ele galera Tô conseguindo pegar ele Então vou deixar pra depois Deixar pra depois Bora lá Bora atacar Vambora atacar Bloqueiozinho Funcionando Que é uma beleza Eita nóis Até agora Eu não consegui Atacar ele direito Deixa eu sair daqui Eita Até agora Tá com o bicho Tá o bicho hein galera Pera aí Ele tá logo ali no canto Por causa daquele bicho ali Vamos esperar um pouco Deixa ele vir pra cá Amigato botou ali O camaradinha Bem ali ó Tá complicado De pegar ele aqui Pronto Ah ele vai usar o super nó Não O que que eu vou ver Que cair Poxa Ah gatinho Por que que tu foi botar O negócio ali hein Deixa eu esperar Agora tem que esperar ponto Agora sim Oh beleza Agora é minha vez né Pronto bicho Opa Bom resistência Elemento fogo Tá muito bom Galerinha Resistência flagelo Também tá funcionando Tá uma beleza Ah que pena Vai mais um pouquinho Aê Tome ele Seu tostra Puxa Errou Deixa eu tomar aqui Um Negocinho Que eu não tô conseguindo tomar Pronto Ok Ok Garoto É uma pena Que eu caí ali Não sei por que Não deu pra montar nele Que coisa Não entendi Supernova dele Como a gente tem a joia de escudo Galera Galerinha Tem como a gente defender A supernova Viu Sem a joia de escudo Não tem como defender Não Nem adianta Tentar defender Que vai morrer Ou vai tomar um dano Aí muito Cabuloso Mas o nosso bloqueio Tá bom A afiação da arma Como vocês podem ver Mesmo com Com o artesanato nível 2 Tá legal Tá ali Tá branca Então ela tá com uma afiação ali Branca Então tá Tá bem legal ainda Bem legal Bem legal A parte dura do Teostra Galera É o peito dele Por isso que eu acho Bem interessante Botar aqui Uma Olhos da mente Né Que evita Deflexão de ataque No peitoral Eu acho bem legal Deixar olhos da mente Aqui Opa Ah Eu não tenho pedra Puxa vida Essa era a hora Muito boa Pra pegar ele Falta de pedra Aqui na área Ah Agora que tem uma pedra ali Ah Pega agora Vai Vou tentar Tocar ele na parede De novo Só ele parar Aqui um pouquinho Acho que vai Aê Tostra Mas como vocês estão vendo Aqui a defesa Tá legal Temos aí Uma boa resistência Também Bom ataque Bloqueio Tá excelente Né Tá no nível 3 Aqui né 3 de bloqueio Poxa Já era pra ter ido Com esse Especial Bom Deixa eu tomar um pote Um pote Um pote bem interessante galerinha botar ali né a resistência à explosão nesse flagelo de explosão é bem chatinho sempre vai ele sempre vai deixar esse flagelo aqui de explosão né então é bem legal botar aqui o antes de explosão no máximo bom botou boneco aqui bom caiu caiu ah não pegou mas agora pega bom a fiação da arma tá azul então agora a gente vai afiar a arma pegar mais uma pedra é lógico vou afiar aqui a arminha né foi pra azul a gente afia mais a arma aqui pronto bora tentar atrair pra cá é agora não vai né já era pra ter ido pra cabeça pegou o lugar errado e eu tô soltando peraí peraí eita tosta tô fazendo errado aqui vamos lá vamos lá tomar mais um pote pronto ele não tá pegando onde eu vamos ver se vai ah ficou nervoso modo fúria bom já tá no modo fúria mesmo então a gente vem pra cá pronto entrou no modo fúria e galera o teostra ele é um bicho que ele sempre vai estar em cima de você hein ele é pior do que a lunastra eu ainda prefiro a lunastra tem o ostra não ele tá sempre em cima de você então ele é chato ele é chato ele é chatão mesmo ele sempre vai vir pra cima de você na peitada com essas paradinhas aqui então ele é bem chatinho ó ele é chatão mesmo eu tenho que voltar pra base pra pegar mais mega poção deixa só ele daqui a pouco ele vai dar a super nova dele e vai se aquietar é por causa que ele tá quase lançando super nova galera quando ele lançar super nova ele fica quietinho ele tá sempre que ela cheia de pó ó falei ah ah pronto agora ele se aquieta tá bom ó 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 Bom, o Mega Poção acabou Acabaram as Mega Poções Mas tomou na cabeça Montei de novo Uma arma também bem interessante para montar Espada e Escudo Só não é melhor do que a Glaive A Glaive Insecto Glaive Eu acho que é a melhor para se montar em Monstro Oba Bom, voltar para o acampamento Recuperar minhas Mega Poções Porque eu fiquei sem nada Bora lá Que zerado de Mega Poção Ok Prontinho Agora sim, galera Outra coisa que ajuda também, galerinha É a Bebida gelada, viu Bem interessante também Bebê que é a bebida gelada Ajuda um pouco aí No ataque aí de fogo dele Bem legal também Bom, vamos partir para cima agora Vambora Oh, beleza Está embaixo ali Fica aí mesmo Que já vai cair em cima da tua cabeça Bom, falta agora esse aqui Isso, fica aí Oh, beleza Hein, galera Opa Opa Deixa eu botar um negócio aqui Deixa eu botar um negócio aqui E aí Deixe transformation Vambora Um Vale ра Opa! É na hora de tomar um pote. É aquele potezão. Pra recuperar meu life. Vamos recuperar com mais pote pequeno. Vamos lá. Super nova dele. Beleza. Pronto. Ah! Fica quieto, teu ostro. Isso, fica aí mesmo. Eu acho que tá muito longe. Muito longe, muito. Que pena. Tem que atrair mais pra próxima aqui. Trair pra cá. Vem, meu filho. Ah, não. Vai embora. Puxa. Vamos atrás, vamos atrás, galera. Vamos atrás. Foi embora. Vamos afiar a arma. Dá aquela fiada aqui na nossa arma. Passa por aqui mesmo. Ok. Bora lá. Matarei bem pra cá. Quero ver se consigo pegar ele e bater a cabeça dele bem aqui, ó. Nessa parede aqui. Ah, tá difícil. Ele tá muito agitado. Deixa pra lá, galera. Ele tá pra lá e pra cá. Ele não para. Não tá parando. Então deixa. Deixa pra lá. Ele é bem chatão, galera. Ele é chatão de pegar mesmo. Ele é chato, ele é chato, ele é chato. Ele não para. Ele fica andando, correndo pra lá e pra cá. Não, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Ah, já tá na caveira, galerinha. Tá na caveirinha. Encaveirou. Será que eu consigo bater a cabeça dele na parede? Se eu conseguisse pegar aqui na cabeça dele, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não tô conseguindo pegar. Deixa. Deixa pra lá. Bem difícil. Bem difícil pegar ele. Tá pegando na asa. Vamos continuar. Vamos continuar nessa pegada. Bom, deixa ele ir pra lá. Ele vai lá dormir. E aí lá a gente finaliza ele, galera. Teostra é assim mesmo, galera. Ele é bem chatão. Pra pegar ele é bem chatinho mesmo. Ele fica pra lá e pra cá e não para. Então ele é bem chatinho mesmo. Diferente da Lunastra. A Lunastra ela já é menos agitada. Ele é mais agitado. Mas tá aí, galerinha. Buildzinha aí. Com bom ataque aí. Bem bacana. Pra ter que não ter hoste aí. Com bloqueio bom. Boa resistência aí também. E bora lá pra finalizar. Tem barril? Tem. Legal. Então aqui a gente já finaliza ele. Deixa eu botar aqui. Deixar aqui a bebida gelada em mãos, né? Se acabar. Deixar aqui a bebida gelada em mãos. 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 Deixa eu venho pro meio da tela. Que melhor coisa. Tentar montar nele. Ele não vai deixar. Tá muito agitado. Vamos lá Prontinho galerinha Tá aí o Teostra Fechado Liquidado Com essa build Bem bacana Bem bacana Vamos agora Catar as coisinhas Vou vir aqui também Catar aqui Bebida gelada Passou Ok E aqui também É isso galerinha Tá aqui a build Pra tá encarando aqui O senhor Rei do pó Teostrinha É isso aí galerinha Então Valeu Até a próxima build E Fui Valeu E fui galera